Finalmente chegou a hora da parte 2 do meu mergulho no Recife de Coral, lá na Bahia. A gente acordou cedo e abasteceu o barco com todos os equipamentos necessários para o mergulho. Mas não contávamos com uma coisa, o tempo tava muito estranho, chegou a chover e parecia que não ia dar pra gente mergulhar. Se liga na minha cara de nádegas com medo da chuva não passar. Mas mesmo assim pegamos o barco e fomos em direção ao Recife de Fora, orando pra quem estivesse ouvindo. Lembrando que quem me proporcionou tudo isso foi a Petrobras e o Projeto Coral Vivo que me convidaram a estar aqui. E parece que realmente tinha alguém ouvindo nossas orações, porque quanto mais o barco avançava, mais o tempo abria. Esse aí sou eu já sem a cara de nádegas e muito feliz com o solzinho batendo no meu rosto. Se liga no sorriso. E se liga como o tempo já tava lindo quando a gente chegou lá, ai que alegria. Ai, pra quem não sabe, não é bom mergulhar com chuva e o tempo nublado porque atrapalha a visibilidade da água, você não consegue enxergar nada. E bom, antes da gente cair na água, teve mais uma aulinha teórica pra não esquecer o que a gente aprendeu no dia anterior. Depois já foi a hora de colocar a roupa e o equipamento se aprontar pra pular na água. Aí tô eu literalmente pulando na água e confesso pra vocês que nessa hora aí eu fiquei um pouquinho nervoso. Mas depois que você olha em volta e vê esse paraíso, cara, o nervosismo vai embora muito rápido. Depois foi a hora de afundar mesmo e me concentrar em procurar o máximo de vida marinha possível porque eu tava muito empolgado em ver os bichinhos e corais. Olha que bonitinho respirando o ar comprimido. E os primeiros bichos que vimos foram os sargentinhos, esses peixinhos fofos que ficam rodeando a gente pra lá e pra cá. Depois foi a hora de chegar bem mais próximo do recife de coral. E é nessa hora que a gente percebe que todo o recife funciona como se fosse um tipo de condomínio pra vários animais diferentes. Além das espécies de corais como o coral cérebro, eu consegui ver várias espécies de peixes, mano. Muito maneiro. Muito legal perceber também que algumas espécies de corais vivem em harmonia com algumas espécies de algas. Enquanto essas algas fornecem alguns nutrientes para os corais, os corais fornecem proteção pra elas. É um tipo de protocooperação, já que as duas espécies são beneficiadas. Agora, olha que maneiro esse bicho que eu consegui enxergar, cara. É muito difícil de ver porque fica super camuflado. E o animal em questão é uma lesma do mar, cara. Muito grande, não parece, mas era maior do que a minha mão aberta. E depois de mergulhar com o cilindro, ainda pude dar mais um rolê com o snorkel pra poder ver mais detalhes com calma do recife de corais. E olha só que espetáculo a quantidade de peixe que mora dentro desse recife de coral, mano. E é por toda essa biodiversidade que o Projeto Coral Vivo luta pra manter esses corais saudáveis, pra suas populações realmente conseguirem sustentar todo esse ecossistema. E pra ajudar a manter e motivar esse projeto que trabalha perfeitamente há mais de 20 anos nesses corais, a Petrobras ajuda e muito patrocinando o projeto. E bom, essa foi a minha primeira experiência mergulhando num recife de corais. Pra mim foi um espetáculo, foi magnífico e eu espero que vocês tenham gostado. Cara, acabei de sair da água. Que experiência maravilhosa, muito bom, meu Deus. Tem ruim que vicia, você não quer sair da água. Incrível, por mim eu fazia isso todo dia. Todo dia. Tchau, tchau.